Mais metes no banco e sentas-te em cima. Fica um espetáculo. É capaz de dobrar, mas deixa lá. Faz umas justinhas aqui em cima. Ora, meus amigos, está aqui muito pessoal da família aqui em casa. A malta que já conhece isto... Está na malta paga, e o garalho é peso de ouro. Meus amigos, quem já conhece a música que eu não conheço passa a conhecer. Eu não disse nada, fome. Agora só os homens de picha grande. Agora só os que não são aldrabões. Quem não cantar, não canta rapixola. E agora é o que é? Seja curto ou comprido. E virou. Entalado. No cu. Deve ser fedido. Gostas pouco, tu? Segunda parte. Agora só as virgens. Ai, o... Portugal está evoluindo. Estão lá. Este já vem com camisinha e tudo. Caralhinho, oh caralhão. Está bonito. Está melhor na tua boca do que... Ibar. Ibar. Meu nome é Cé Alvarnaz. Ibar. Na cor ou no cu, tanto faz. Esteja mal ou esteja dura. Vais levar. Vais levar com a fartura. Meu nome é Cé Alvarnaz. Está bonito. Na cor ou no cu. Ibar. Agora é quem está lá. Esteja mal ou esteja dura. Se passei o cá mané agora. Vais levar com a... Fartura. Fartura. Obrigado. Está bom.